Oi galerinha do YouTube, está tudo bem com vocês? Se vocês querem começar o vídeo, vem comigo Mariana Valente. Tchau! Oi galerinha, hoje vamos mostrar um kit de coisas da loja da Sparky. São muito raras. E há uma binite que se chama Beatriz, que não gosta de coisas de Sparky. Nunca vi, mas hoje a gente vai saber. Eu comprei este parque aqui e vou vender esta coisa aqui em casa. E é para separar as coisas que eu tenho. Então, bora começar. Então galerinha, eu vou te dizer que eu digo que eu não vou falar agora. Eu não consigo me dar uma coisa, mas do resto não. Não gosto. Tá galerinha? Então, com este parque no código, vamos começar com este vídeo-game da PlayStare. Ele é boeta raro. Ele é o 5, mas a minha manguinha pequenina, manguerida, tem o 8, que é o mais raro. O que é o mais raro do lado da loja. É o meu muito raro. É o meu muito raro. Mas o meu é o 5. Dá para vocês verem aqui. Então, o 5. Então, este que eu estou aqui é muito bonito. Porque eu tenho, tipo, algumas coisas assim. E também eu rodo. Dá para jogar no 8. E como jogar mais, eu quero ser o celular. Eu só quero ir de frente. Então, bora botar aqui no copinho. Tá bom para você? Sim. Eu parecia um capto estranho quando eu disse. Tá bom para você? Mas, era para brincar com vocês também. Então. E também. Agora, temos aqui um livro. Dois livros das princesas. Que eu não me lembro. Eu não me lembro. Cada PlayStare também. Eles estão muito raros. E dá para ver que são capas de frente. Porque eu comprei capas de frente. Para eu não sei ver. O quanto existe que é ele fritando. Porque essa princesa é bem. Mas. Aqui o último que eu vou fazer. Essa princesa é a aurora. E o meu irmão adoro. Que eu vou fazer a aurora. Então. Bom, eu quero começar com a rainha nova. Mas, espero que eu não tirei o vídeo. Porque você não está sabendo isso. Mas, pode ficar sabendo que o saco parece grande na câmera. Mas, o saco é a boa da piscina. Não caiu quase nada. E eu tenho essa mistura. Então, quase capa em tudo. Porque eu tenho a filha da minha filha. Então, bora lá. Bora continuar com o resto. Este bloco de fichas. Ele é boa da ficha. Porque ele tem algumas imagens por dentro. Que é boa da ficha. As imagens para dentro da ficha. Sim. E ele. A capinha fora é a primeira linda. E também. A capinha. A capinha também é um bocado gira. E é da PlayStars também. Ele é boa da rádio. E eu venho com o amigo. E ele é que ele é raro. E eu fui. E era o único da loja. Eu comprei. Porque eu queria mostrar o vídeo para vocês. Para vocês não ficarem perigosos. E este bloco. Aqui que é das princesas. Eu. Ninguém quase utilizou. Ninguém ainda. Ninguém. Porque este aqui. Também era o único da loja. E diz aqui o mais raro. No fim. Também diz aqui bora pequenina. Então. E olha. Uma linda na papelaria. Eu fiz isto. Eu não faço isto na papelaria. Pode acontecer um perigo. Pode ser expulso da papelaria. E podem chamar o segurança. Para ter muito mais. Então. Não façam isto. Eu comprei por causa que. Está com o meu último raro. O que vocês quiserem. Então. Vou-vos mostrar aqui. O desenho que vou estar cheio. Já sei de dois anos. Tá. Então. E temos. Este caderno aqui. Que por dentro. Já vem com a loja. Agora. Não foi colocado. Eu já vim ainda mesmo no caderno. E vem com a pasta verde. E vem com a bozinha. A frente. Vem com a princesa. Vem com a loja. Vem com a loja. Vem com a loja. E também. Comprei. Um coiso de cheirinho. Que é para pôr uns cadernos. Sim. Um coiso de cheirinho. Para pôr uns cadernos. Sabe. O que é para pôr uns cadernos. Não me cansa muito bem. Porque. Esta mala aqui. É grande por fora. Vem com a loja. Estes todos aqui. Toda a gente adora. Lá. Na play start. Porque. Este todos aqui. Era o único. Ele tem várias coisas. Tem coisas que não são brilhantes. Tem coisas que são brilhantes. Sabe. Sabe. E também. Temos aqui. Um coiso de play start. Que é para girar. Da menina. Então. Então. Acabou o vídeo. Galerinha. Deixa para a próxima. Bora dar a meta. A meta. 2 milhões de likes. Então. Deixem aí. Comentários. No vídeo. Então. Tchau. Mariana Horta Valente. Vai lá. Vai lá. O Instagram. Ou. Lú. Azebra. Lú.